Nossa, morreu o gigantão, caraca velho, bora pegar toda a massa, fala galera, aqui é o Abut E no vídeo de hoje eu estou aqui de volta para mais um vídeo de Warmate.io O primeiro vídeo do ano não podia deixar de ser Warmate.io, velho O jogo que eu mais gosto de todos os jogos, o jogo que eu mais gosto, o jogo que vocês mais gostam Eu fiquei um tempo sem gravar porque eu estava de férias, eu mereço um pouquinho de férias Estava de férias, só que agora eu vou voltar com tudo aqui no canal E olhem só no primeiro lugar, está lá o Ab Geysian Mano, eu fico muito feliz, porque faz um tempão que eu não posso Warmate.io E mesmo assim tem um monte de Ab utilizando a tag Ab no Warmate.io Estou muito feliz com isso, então vamos parar de falação e vamos tentar chegar em segundo lugar Vou deixar o amiguinho lá em primeiro lugar Ou eu passar ele né, vamos ver Ó, o servidor está lotado e novidade, esse daqui é o servidor brasileiro Sim, está dando para jogar Warmate utilizando a tua conta no servidor brasileiro Os desenvolvedores do jogo arrumaram isso e agora dá para jogar no servidor brasileiro Para quem lembra, eu estava jogando no servidor americano Agora estou aqui de volta no servidor brasileiro, velho Estou muito feliz com isso E além disso, no Natal saiu uma atualização maneirona Com várias skins natalinas Ó, estou usando aqui uma skin maneirona natalina Que eu consegui aí jogando um pouquinho Não é tão difícil conseguir, mas também não é tão fácil Estou aqui com o meu gorrão maneirão O meu óculos vermelho maneirão O meu olho vermelho E o meu dente de coelho, velho E estou loucão aí para matar uma gigantesca, né? Só não sei se eu vou conseguir, cara, porque está difícil achar a cabeçona dessas minhoconas Ó, tem uma minhoca aqui e ela com certeza vai tentar me circular Então, o que que eu faço? Eu corro, velho Eu corro, mas eu tomo cuidado Porque se acabar aqui, ó Elas vão tentar me matar Já vem correndo aqui Consegui me safar E agora eu vou tentar matar essa amiguinha aqui que foi esperta Mas eu posso tentar dar a volta nela Se ela alerdear, eu consigo matar Não vai dar, velho Está muito gigantona essas minhocas Está lotadaço o servidor Tem muita gente jogando Claro, né, velho Estamos em férias As crianças, os adultos, todo mundo que gosta de jogar armade.io Está jogando Caraca, velho O cara está gigantesco Boa, gigantesco, velho Meu Deus do céu É muito grande Vamos pegar tudo Não, não, não Nossa, que eu morri Nossa Caraca, velho Ó, estou vezes 2 Eu podia estar vezes 5 ou vezes 10 Só que estou apenas vezes 2 Mas eu vou correr para aproveitar toda essa massa, velho Caraca, eu vou crescer muito Estou em 23º lugar Vamos pegar vezes 10 Meu Deus, volta rápido Pega essa posição vezes 10 Agora você corre aqui Vamos pegar tudo vezes 10 Não, velho Chegou o cara Não acredito nisso Peguei quase nada com posição vezes 10 Mano, eu ia conseguir crescer muito Será que tem mais um pouco de massa? Ó, não vamos Ó, um salve para bem rico Está ali Eu quase que ia bater nele E mano, me ferrei Porque eu peguei a poção vezes 10 E acabou tudo Mas pelo menos conseguindo pegar um pouquinho de massa Estou com 271 mil pontos E muito feliz aí Que está lotado de AB jogando, cara Eu fico muito feliz com isso Muito obrigado mesmo, galera Esse ano promete Esse ano eu vou postar muito vídeo E a meta desse ano É o canal chegar a 500 mil inscritos Então quem não é inscrito E se inscreve aí no canal, velho Vamos ajudar o Yoabuchi Eu sei que tem muita gente que assiste os vídeos Que não é inscrito no canal Se inscreve aí E vamos tentar chegar a 500 mil inscritos esse ano Só sei que eu estou bem com o ladão aqui E em 18º lugar Sabe que eu tenho que correr para cá? E eu tenho que ser rápido Esse cara aqui é ser alepo Ó, se eu vir para cá vai ser arriscado Então eu já faço a curva Esse amiguinho aqui está espertão Para tentar me matar Só que eu tento cortar ele aqui E se ele bobear Eu circulo ele, né, velho Mas não vai dar Mas beleza Ó, ai, caraca, mano Caraca, velho Estou com a poção vezes 10 E eu estou com medo de estar sendo circulado Por esse amiguinho azulão aqui E aí, cara Você está achando o que? Você está querendo me circular, meu amiguinho? Se for tentar Eu te mato Se for tentar Caraca, velho Ele conseguiu escapar Que ligeirão Será que ele vai tentar me circular aqui? Eu tenho que ser rápido E atrapalhar a vida dele aqui, né? Uma poção vezes 10 Bora pegar ela rapidão E caçar algum gigantão Para te matar Ai, amiguinho Morreu o gigantão Poção vezes 10 Vamos pegar rapidão Antes que acaba Vai acabar Beleza Conseguiu pegar um pouquinho Poção vezes 10 Já valeu demais E pera aí, velho Vira aqui rapidão Cuidado com os pequenininhos Que os pequenininhos são traiçoeiros Estou em 17º lugar Ganhei algumas posições Com a poção vezes 10 E vou aproveitar Para pegar mais um pouquinho De massa aqui Estou vezes 2 Tem bastante massa aqui Ó, vamos pegando Ó, vamos pegando Pega essa poção Beleza Vamos catando tudo E vamos tentar Chegar no 10º lugar, né? Agora a gente corre para cá E vai atrás de outra gigantona Tentar chegar aqui nesse meio Bastante massinha Não vamos arriscar para lá Estou com 459 mil pontos Poção vezes 5 Pega ela Cuidado Cuidado com o pequenininho, velho E eu queria chegar do lado Da amiguinha Geise A B Geise, né? A amiguinha está Demais Com 8 milhões de pontos Caraca Um salve para o A B Abut Que está usando meu nome Eu deixo vocês usar meu nome Mano, de boa Que está em sexto lugar Não vou morrer muito Senão a gente morre, velho Pera aí Deixa eu correr para cá Para pegar toda essa poção vezes Que eu já volto a mandar salve, mano Começa a mandar salve E já morre, velho Caraca, mano É muita massa, velho Estou com a posição 25 Eu não vou nem olhar Mas eu estou em sordência Que eu já estou em décimo lugar Estou me pegando Rapidão Décimo lugar Caraca, velho Um salve para o A B Abel Que está em sétimo lugar E o Abut lá morreu, né? Mas beleza Eu já entrei no rank agora Agora eu que estou no rank, velho Essa posição 25 Me ajudou demais Já estou com 1 milhão de pontos Um salve para o A B Lucas Que está ali embaixo Está lotado de A B jogando Isso aí está me deixando muito feliz Vamos arriscando Vamos pegar aqui a poção de velocidade E vamos voltar, velho Porque tem um monte de massa para cá Ih, amiguinho O que foi, cara? Rapaz, melhor virar aqui, né? Morreu Pega a massa Mano, que skin engraçadona Essa daqui que eu estou usando, velho Que Papai Noel dentuça Então vamos fazer o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo nos comentários Papai Noel dentuço Para eu saber que você assistiu o vídeo até aqui E vou dar aí um coração no teu comentário, fechou? Preciso sair daqui, velho Está muito encurralado Olha outra B ali, velho Está lotado de A B A B não mata B Então não vou nem tentar amacetar o meu amiguinho Ele é do meu clã? Por que eu vou matar o cara que é do meu clã? Não faz sentido Só sei que eu já estou em nono lugar Caraca, velho Que arriscado, hein? Olha uma B ali É o primeiro lugar Vamos sair de... Ah, velho Nasceu na minha frente Mano com raiva, cara Está tendo esse bug ainda do War Mate Vocês viram que ele nasceu na minha frente, cara Bem na minha frente Que chato isso Mas beleza Ficamos em nono lugar Seguinte, galera Estou bem tristão Porque eu consegui chegar só em nono lugar No primeiro vídeo de War Mate do ano Infelizmente apareceu uma pequenininha Como sempre Entrou na minha frente E eu morri gigantão Acabou com o meu sonho de chegar em primeiro lugar E consegui aí uns 10 milhões de pontos Mas galera, velho Eu vou continuar esse ano inteiro postando War Mate Eu sei que vocês gostam demais E seguinte Eu quero mostrar as outras skins ainda Que tem para desbloquear Das skins natalinas Ó Eu tenho aqui desbloqueado várias Olha, todas essas daqui estão desbloqueadas para eu usar Essa, 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 essa Todas essas skins natalinas E além disso Eu tenho, mano Eu tenho 4.800 moedas para gastar E além disso, velho Tem vários outros chapeuzinhos maneirões Para desbloquear Alguns eu já desbloqueei Então, eu vou desbloqueando com o tempo Maneirões, velho Muita coisa maneirona para desbloquear E as skins natalinas aí Que eu não desbloqueei todas Mas já desbloqueei uma grande parte delas Seguinte, galera Eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram do vídeo Deixa aquele like Vamos tentar bater aquela meta de 2.000 likes E deixa aí embaixo nos comentários Como que vocês querem que eu gaste Tudo essas moedas Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais Instagram e Facebook Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e tchau 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 Tchau